Homem-Aranha, olha só, ele vai ficar quietinho, senão ele vai perceber, ó Cuidado, mulher Hulk, ele tá ali e ele tá segurando todas as duas motos pra ele Ó, Hulk ser dono das motos, e eu falo pra todo mundo, nunca ninguém vai roubar motos do Hulk Porque o Hulk é especial, dono de motos e concessionárias Vou te dar uma sonaca Agora é a hora, ele vai tirar uma sonaca, vem, vem Olha Ah, Hulk acordar, mulher Vem, 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 vem pra rua, vem pra... Aham, aranha Vou seguir essa mulher, você tá querendo pegar minha moto, né garota? Olha só Você não quer namorar, não? Hulk estar solteiro Hulk estar solteiro Vem, vem, eu vou... Pega essa primeira aqui, eu vou com você, eu vou com você Bora, 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 bora Hulk vê tudo isso Ele viu, ele viu, ele viu, ele perdeu a mão Hulk persegui A gente vai passar por aqui, a gente Aqui, aqui, uou Caraca, você é demais, cadê ele, cadê ele? Aqui, Hulk, pra você Oxe, ele conseguiu subir também Hulk ser muito bom Toma, devolve volta do Hulk, mulher, você roubar a mulher de Hulk Perseguição, perseguição Perseguição Vamos ter que guardar essa moto ali na nossa casa Mulher Hulk Você pegou a minha prima Volta aqui, Matuí Não Não, não, não Não Eu caí Espera, esconde, esconde Vou esconder, mas como é que eu vou esconder Aqui Ele não pode achar Se ele achar ele vai ficar Hulk cair perto do acampamento Aqui, calma, vou esconder a moto aqui Depois a gente vê o que o Hulk quer Toma um cuidado pra você Eu tô sendo muito atropelada Ai, cadê o Hulk? Hulk perto do acampamento Droga Nossa senhora Hulk A gente pegou a sua motinha Não, não, não pegue minha outra moto Você quer a sua moto de volta, Hulk? Eu quero, eu quero Prima, por que fazer isso com o Hulk? Você tá namorando aquele aranha agora, é? Não, 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 não Não tô namorando nenhuma aranha, não Ele namora minha amiga, a mulher aranha Quer saber? Olha só Você quer a sua motinha de volta? Eu quero Eu quero ir Prima, prima, prima Prima, prima, peraí, o que que é? Ah, tinha que ser esse aranha Ele é muito focado Calma, calma, calma Eu acho que o Hulk mereceu Bom, eu vou roubar a outra moto dele Agora ele vai ficar sem moto nenhuma, mulher Hulk Ih, Hulk, se lascou Vai ficar sem nenhuma moto Acorda, me acha Coloca um cropped Vai pra cima Você vai deixar ele roubar as suas duas motos Ah, Hulk quer Ganhar moto novamente E pra isso Apostar corrida Nós três de moto Vou pegar minha terceira moto Ah, essa é uma ótima ideia Se você ganhar Você recupera as suas motos, né? Agora eu vou lá buscar a minha moto E prepare-se com as suas duas motos O Hulk é dono de uma concessionária Só pode ser Aranha Aranha, a gente não pode deixar ele ganhar A gente tem que ganhar Eu quero aquela moto pra mim Mas mulher aranha, mulher aranha Eu ando de ônibus Mulher aranha, mulher aranha Nós temos um problema Qual, mulher aranha? Eu joguei a segunda moto dentro da água A gente só tem uma Você vai ter que ir na minha garupa Ah, não, não Aquela moto não tinha seguro E agora eu vou ter que ir na sua garupa É, tá bom, né? Olha, você já tá sabendo, né? A gente vai apostar uma corrida de jet ski Quem ganhar Vai ter que envolver a moto do Hulk Eu acho que o céu Ele não vai sair ganhando em minha parte Beleza, então Vamos lá pro oceano Pegar os jet skis Para apostar a corrida Yeah Ele foi buscar a moto Mas é de jet ski Sim, o jet ski É a moto do oceano Olha o Hulk varado lá Ai, ai Pô, vambora Então, mulher Mulher Hulk Onde será que está o Hulk? O jet ski já estão aqui Ah, ele tá lá na frente Olha ali, olha ali Ele tá vindo, ele tá vindo Olha só A gente não pode deixar ele ganhar essa corrida Senão ele vai conseguir recuperar aquela moto dele É verdade É verdade E olha como é veloz ele Uou Uhul Hulk chegar E Hulk vir com o jet ski verde lindo dele Ha, ha, ha Olha só Hulk, se você conseguir ganhar essa corrida Você vai recuperar a sua moto que a gente pegou emprestada de você Ah, com licença Tá, pode ser Hulk vai fazer um xixi aqui agora Ah, que longe Ah, que towards isso Yeah É, é Lululululululululululul Pronto Hulk vai fazer xixi agora komtar a corrida de jet ski Bora, pessoal Já tô preparado pra postar a corrida Vamos correr até onde, hein, aranha Vai ser até É porque aqui não tem muito parâmetro, né Até o pier de Santa Mônica Uhul Vambora Hulk foi marcar de tão imbecil Yeah Só tem água, Hulk, relaxa Esse jet ski fica virando pra trás Pra trás, não sei porquê Vai ganhar o que, mulher Hulk? Ah, é um tubarão Ah, tubarão, Hulk tem medo do tubarão Hulk cagar de medo do tubarão Nossa, a mulher Hulk tá lá na casa do Chilindró Olha lá Só na sua cabeça Só se for na sua cabecinha Na minhoquinha do Hulk Olha só, Hulk vai parar nessa ilha Porque Hulk tem medo de tubarão Aqui é o pit stop Pit stop, vamos poder comer alguma coisa Tem que trocar o pneu Vamos trocar o pneu do jet ski Hulk, vencer a primeira etapa Mas jet ski não tem pneu, quer saber? Pronto, vou usar o super poder do meu jet ski Hulk, esperar, cadê a aranha? Nossa, eu estou indo na ultra velocidade Nossa, eu sou muito rápido Não, o Hulk vai vencer Eu preciso daquela volta Eu não consigo mais andar de ordem Para ir no trabalho Eu que vou vencer Hulk vai pagar 5 ATPs Eu achei que já tinha chegado ali Mas é nesse mesmo 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 Então eu venci Hulk vencer eu Não, eu já venci faz muito tempo Não, eu não venceu não Hulk venceu Hulk não sabe perder Quer saber? Hulk não sabe perder Não, eu não venceu Não, eu estou chegando Cuidado, gente Cuidado, cuidado Não, você estragou o jet ski de Hulk Mas o meu ainda está intacto, pessoal Ah é? Ah é? Então volta aqui, então Toma Errou Errou Ah, errou Toma, só o jet ski de Hulk ficou inteiro Eu vou embora Não É Hulk, você ficou sem jet ski Sem moto e sem nada Gente, olha só A lição da aventura de hoje É que todo mundo igual É muito melhor Ou seja, todo mundo sem nada Sem nenhum jet ski Sem nenhuma moto A gente se sente amigos Então você pode ser amigo meu, Hulk? Pode Hulk agora vai virar vermelho Por esse discurso seu Ihra Nossa, eu adorei, adorei Santa Mônica vai virar Argentina Yeah Hulk, faz o L Faz o L Aqui o L aqui, ó Yeah Yeah O L